No final desse vídeo, você vai querer reler todos os livros de Harry Potter. Fala, meu povo! Hoje é o dia internacional de comemorar o quanto a gente é fã de Harry Potter. Não, hoje não é o dia de ir pra Hogwarts, não é aniversário do Harry, do Rony ou da Hermione e nem da J.K. Rowling. Hoje é aquele dia em que o fã raiz, aquele fã que ficava pegando fila em livraria pra comprar os livros da J.K. Rowling em primeira mão há muitos anos atrás e que chorou de emoção quando anunciaram os filmes no cinema. Então, um desses fãs, uma pessoa que era criança nessa época de Harry Potter e que é muito apaixonada por esse universo inteiro que a J.K. criou, resolveu fazer um filme fan-made, totalmente sem fins lucrativos, feito por ele, produzido por ele, pago por ele, que é isso que importa, um fã que conseguiu juntar fundos para criar conteúdo de Harry Potter. Ele fez um filme contando a história da origem de Lord Voldemort, ou melhor, de Tom Riddle, não é mesmo? E esse filme estreia hoje às 18 horas no YouTube e eu acho assim, ninguém tá divulgando quase, alguns sites publicaram o trailer na época que saiu, vários fãs ficaram confusos, então é importante a gente divulgar o máximo possível porque o cara não tá ganhando nada, ele fez por amor a história e claro que a gente precisa usufruir disso, porque somos todos apaixonados por Harry Potter, não é mesmo? Então o link do canal dele tá aqui na descrição, vai lá às 18 horas, assiste o filme, deixa o like lá pro cara, porque pô, ele se dedicou, gente, ele fez trailer, ele fez uma super produção, é Harry Potter. Entendeu a seriedade desse negócio? Então vai lá, assiste o filme e deixa o like pra ele e comenta lá se você gostou do filme ou não, mas lembra que não tem dinheiro da Warner, é dinheiro de fã. Então, diminua suas expectativas pros valores investidos e curta a jornada de ver a história de Voldemort. Mas por que que eu tô falando disso? Não é um vídeo apenas sobre o filme que eu nem vi ainda, que inclusive se vocês quiserem vídeo sobre o filme, comenta aqui embaixo que eu assisto e faço vídeo também. A gente tava zapeando pelo Twitter essa semana, porque o Twitter é o melhor lugar do mundo pra você gastar tempo sem fazer nada, procurando coisas aleatórias que te divertem de uma forma absurda. E no Moments brotou 5 teorias de Harry Potter que vão deixar você assim, de acordo com ela, querendo releer os livros e ver se realmente essa visão é mais correta do que a sua visão de quando você leu. Eu vou deixar a arroba dela aqui se vocês quiserem seguir, ela é muito legal, cria várias coisas legais no Twitter também. Mas vamos lá, são 5 teorias. A primeira é, Bichento pertencia aos Potter. Bichento é o gato da Hermione, só pra situar você no universo no tempo e espaço. Quando o trio está no lago Grimaldi, gente, podem ter palavras que eu leio de um jeito e na realidade vocês leem de outro jeito, mas é porque livro é assim. A gente inventa uma língua na nossa cabeça e segue em frente. Bora lá. Harry lê uma carta escrita à mão pela mãe. No texto, ela menciona que tinha um gato e Harry se pergunta se o animal sobreviveu ao ataque de Voldemort. Nunca fica explicado onde esse gato foi parar. O vendedor de Bichento diz a Hermione que o gato está à venda há algum tempo e que ninguém o quer. E Bichento estranhamente reconhece Pedro e Sirius. A teoria garante que isso acontece porque tanto Black quanto Pettigrew costumavam visitar a casa dos Potter enquanto vivos, porque eles eram amigos, aquela galera, maroto e tudo mais. Por que eu acho que essa teoria faz sentido? Primeiro, porque toda teoria faz sentido até que se prova o contrário. E segundo, porque cara, não seria incrível se o gato que passou por uma maldição dentro de uma casa amaldiçoada, numa cena amaldiçoada, fosse pra uma loja e jamais conseguisse ser vendido? Eu super compro essa teoria. Aí teve uma pessoa que comentou essa teoria falando fora que nos livros o Bichento é super apegado ao Harry e ainda quis proteger o Sirius e quis matar o Pettigrew. Caraca, Bichento, muito justiceiro. Segunda teoria. Os Dursley estavam sob efeito de uma horcrux o tempo todo. Eu confesso, essa teoria explodiu a minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. Se algum de vocês já tinha alcançado essa magnitude de conclusão, comenta aqui embaixo que eu quero muito ser sua amiga. Horcruxes podem causar mudanças de pensamento e influenciar seus donos. Assim como ocorreu com Rony, que permaneceu com o medalhão de Slytherin por muito tempo e acabou se estranhando com Harry e Hermione durante os acontecimentos lá e tal. Agora faça a conexão. Esse é o momento que explode sua cabeça. Tá preparado? Segura aí na parede pra não cair. Quem se tornou uma horcrux por culpa de Lord Voldemort quando era um bebê? Quem? Responde aí. Harry Potter. E ele esteve com os Dursley por 10 anos, tempo suficiente para a sua horcrux interior criar um efeito terrível sobre a sua família adotiva. Eu fiquei chocada com essa conclusão. Aí uma pessoa, óbvio, comentou, porque é sempre bom a gente ver a reação pública a essas teorias, não é mesmo? Primeiro você explode a sua cabeça, cata os caquinhos e vê o que seus amigos pensaram. A menina comentou, pra mim não faz sentido aquelas pessoas blasês que são contra a teoria. Porque o Harry também conviveu e muito com Rony e Hermione e os Weasley. A vida toda, ainda sendo uma horcrux. E nenhum deles foi ruim com ele, tá bom? Então tem aí o ponto e o contraponto. Comenta aí se você concorda ou não com a segunda teoria. Eu concordo porque eu achei incrível. E como eu sou uma pessoa que tenho fé nas outras pessoas, é muito mais legal acreditar que os Dursley eram insuportáveis que eles estavam perto de uma horcrux, não é mesmo? Terceira teoria. Harry tornou-se imortal. Eu sei, só o título dessa teoria já explode a nossa cabeça. Mas calma, seus cacos de cérebro ainda estarão no chão depois que vocês virem a conclusão dessa teoria. Lembra-se da profecia feita por Sibylla Trelawney, adoro esse nome, sobre Harry e Voldemort. Qual fã não tem essa teoria, essa profecia ecoando em seu próprio cérebro, não é mesmo? A única maneira que Harry poderia morrer era pelas mãos de Voldemort. Aqui já entra as conclusões dela sobre a profecia. Com o Voldemort morto, ele não pode mais morrer. Óbvio, não? E esse, na verdade, seria o seu sacrifício final. Assistir a todos os seus entes queridos e amigos partindo, enquanto ele permaneceria vivo para sempre. Aí o que acontece? Eu não sei se eu concordo ou não com essa teoria. Então vamos lá. Se eu concordar com essa teoria, maneiro. Acho maneiro porque a história de Harry Potter começa com a pedra filosofal. Que é a pedra que buscava o quê? A vida eterna. Você nunca morrer. E a história termina com ele descobrindo que ele era uma horcrux e que tem essa profecia de que um não pode matar enquanto o outro... Sabe? Seria um fechamento de moral da história. Porque ela começa falando disso e terminaria com ele sendo um ser eterno. Isso me faria achar incrível essa profecia. E essa teoria. Mas uma outra pessoa comentou. Ah, mano criativo, dá uma fanfic, mas duvidei que seja real. Então, eu também acho que isso geraria talvez uma ótima fanfic de pós-vida aí do Harry sozinho, relembrando tudo que aconteceu. Mas eu não sei se a J.K. Rowling alcançaria esse nível de vida eterna do Harry Potter. Até porque eu não sei se vocês lembram. Mas quando terminou Harry Potter, ela foi a público e falou Gente, não teremos Harry Potter vai a Las Vegas, Harry Potter vai a Disney, Harry Potter vai a Roma. Não teremos nada disso. Acabou Harry Potter, acabou, acabou. Tudo bem que ano passado ela lançou uma continuação, mas enfim... Continuemos. Quarta teoria. Draco ajudou Harry a desvendar o segredo da Câmara Secreta. Esse é muito legal. Na mão de Hermione, Harry e Rony descobrem a pista sobre a Câmara Secreta. Um pedaço de papel sobre como o basilisco pode estar no castelo. Lembra? Então tá bom. Talvez não tenha sido uma descoberta feita pela própria Hermione. E sim por quem? Por Draco Malfoy. Para começar, vamos ser sinceros. Existe alguém mais nerd e apaixonada por livros do que Hermione Granger? Não, né? Tá pra nascer ainda. Então, por que ela rasgaria a página de um livro na biblioteca da escola? Você, nerd, que também é apaixonada por livros tanto quanto eu. Você pegaria um livro seu, da sua coleção, da sua biblioteca, da sua estante maravilhosa e rasgaria para provar alguma coisa pra outro alguém? Acho que não. Então, por que ela rasgaria a página de um livro da biblioteca da escola? Se você não faria, imagina Hermione Granger. A verdade é que tal atitude de vandalismo não combina muito com a personagem. No filme que adapta o livro, recebemos uma pista. A cena de Malfoy no beco diagonal em que ele rasga a página de um livro e a esconde no bolso. Pode ser um easter egg maravilhoso. À primeira vista, parece ser uma cena sem importância. E pouca gente havia dado atenção a ela. Eu, pra ser muito sincera, não tinha dado atenção a ela até agora. Até eu descobrir que Draco Malfoy ajudou Harry, Rony e Hermione. Eu fiquei muito chocada. E aí, uma pessoa que tem um perfil no Twitter de Draco Malfoy, um fake de Draco Malfoy, que os nerds são assim, comentou, já podem me amar. Achei válido. Eu não acho que ele ajudou. Não. Eu acho que ele colocou a pista da caverna do basilisco para o Harry Potter morrer pelo basilisco. Ah, é. Panda já acha que é teoria da conspiração de Draco. Que Draco é ruinzinho de coração. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês são Tim, Draco ajudou ou Tim, Draco jogou sujo. Comenta aí. Quinta teoria. Os irmãos Peverell e a morte. O primeiro pede uma varinha super poderosa. O segundo pede algo que lhe permita ressuscitar os mortos e ganha a pedra da ressurreição. E o terceiro pede algo que o permita se esconder de todos, até mesmo dela, e ganha a capa da invisibilidade. O irmão mais velho seria Voldemort, que roubou a varinha das varinhas de Dumbledore. O do meio seria Snape, que passou a vida arrependido, buscando resgatar o amor de uma pessoa já falecida. Hashtag Lillian, você me deixou na friendzone. Já o irmão mais novo seria Harry, humilde e sensato, que ganhou a capa. Essa teoria é baseada em simbolismos. Existe uma história original e existem os três personagens na história de Harry Potter que simbolizam esses três irmãos. Mas quem seria a morte? Ninguém menos que Dumbledore. É nessa hora que entra aquele gif do esquilinho fazendo... O proprietário dos três presentes dados aos irmãos. Já que Dumbledore entregou a capa de invisibilidade para Harry, confiou a Pedra da Ressurreição a Snape e teve a varinha das varinhas roubada por Voldemort em seu túmulo. É claro que a teoria não é literal. Ele não seria realmente o espectro da morte. E sim uma representação. Como eu falei no início, é um simbolismo apenas. Talvez seja por isso que ele tenha conseguido planejar a sua própria morte tão friamente. Ou esse seja um dos motivos pelos quais Dumbledore seria o único que Voldemort teme. A morte. Porque Voldemort queria viver eternamente. E assim como no primeiro livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente entende várias lições de moral sobre o quanto não dá para manipular a vida e nem a morte. Não dá para viver para sempre. É muito arriscado esses planos e nunca vai dar certo. E a gente acompanha a saga de vários livros em que Voldemort, o vilão, dividiu a sua alma em sete pedaços para viver eternamente. E com isso conseguiu se tornar uma criatura do mal, rastejante e completamente sem escrúpulos e sem amor e sem sentimentos. No final seria muito irônico se Harry Potter, aquele menino que simplesmente foi vítima de tudo isso, desde o nascimento, se tornasse um homem que nunca morre. Tudo está conectado. O universo está conectado e tudo faz sentido nesse momento. Então ele nunca vai morrer por causa da capa. Pode ser? Porque a capa se esconde de tudo, inclusive da morte. Muita coisa. Muitas explosões de cabeça ao mesmo tempo. Aí o que você vai fazer então? A gente tem que aproveitar que fãs estão começando a ir além da fanfic e estão fazendo agora fanfilmes, fanmovies. E a gente tem que aproveitar para mergulhar nesse universo de Harry Potter de novo, repensar todas as conclusões que você tinha aí na sua cabeça como coisas certas, porque nada está certo até que a gente diga que está certo. A gente, todo mundo. Não a gente, eu e panda. Tá? Só para ficar claro. Então vamos assistir hoje, 18 horas, Voldemort, Origin of the Hair. Nem sei se é assim que fala, mas é esse o nome do filme. 18 horas no YouTube, link está aqui na descrição do vídeo. Vamos ver, né? Porque é Harry Potter. Em ano de Animais Fantásticos e Onde Habitam, parte 2. É sempre bom a gente conhecer um pouquinho sobre o passado de Voldemort. E eu vou ser muito sincera para vocês. A parte que eu mais amo, mais amo, do tipo, Cris, releia e tenha exatamente a mesma reação de quando tu era adolescente lendo Harry Potter. É o passado da família de Tom Riddle. É a parte mais maravilhosa para mim, mais incrível. Eu acho que naquele momento a J.K. Rowling pegou a coroa do universo de melhor autora de todos os tempos e colocou na cabeça dela. Ah, mas Harry Potter nem é o melhor livro de todos os tempos. J.K. Rowling é rainha. Respeite a rainha. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou dessas 5 teorias maravilhosas de Harry Potter. Inscreva-se aqui no canal, clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E assista o filme de Lord Voldemort, porque ele merece. Voldemort é um personagem muito incrível para ser só um vilãozinho de Harry Potter. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.